E a nove, aqui você encontra rodízios completos com os mais diversos tipos de carnes, churrascarias, picanha de ouro, avenida Professor Abraão de Moraes, cento e noventa e nove, Bosque da Saúde, São Paulo, próximo a Ricardo Jaffé, rodízio de segunda a sexta, doze e noventa, sábados, domingos e feriados, quinze e noventa, reservas, cinquenta, meia um, quatro, um, meia nove, filiais, avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, mil quinhentos e setenta e oito, Zabaquara, São Paulo, avenida Wilson Tito, novecentos e um, Rude Ramos, São Bernardo do Campo, em rua José Olides Cordeiro, vinte e três, Barão Geraldo Campinas, próximo a Unicamp, churrascarias, picanha de ouro, onde você saboreia o melhor churrasco de São Paulo. Se você quer construir, demolir, ter serviço de escavação, aferro de pequeno, médio e grande porte, transportes de terra, pavimentação asfáltica para tráfico leve e pesado, aluguel de retro com martelete hidráulico, locação de linha completa de equipamentos para terra plenagem, reforma em geral e vários outros serviços do gênero, procure a terra plenagem Alzira Franco. Lá você encontra tudo isso e muito mais, além de ter uma equipe de profissionais altamente capacitados. Terra Plenagem Alzira Franco, Avenida Itamaradi, dois mil trezentos e vinte e cinco, Parque Erasmo Assunção, Santo André, São Paulo. Telefone quatro quatro sete dois zero nove zero sete, site www.terraplenagemalzirafranco.com.br. TAF, Terra Plenagem Alzira Franco, profissionais capacitados no ramo de escavação e demolição. Se você está pensando em fazer um bom negócio no ramo de caminhões, procure a Rodo Leste Veículos. A Rodo Leste Veículos compra, troca e vende caminhões e ainda tem um dos melhores financiamentos do mercado. Rodo Leste Veículos, Avenida Aricanduva, meia dois zero meia, Jardim São Cristóvão, São Paulo. Fone, Operadora onze dois sete dois cinco setenta e nove cinquenta e cinco. E-mail, rodolesteveículos, arroba ig.com.br. Rodo Leste Veículos, uma empresa especializada no ramo de caminhões e utilitários. Se você quiser realizar a viagem dos seus sonhos, chegou o momento. A SM Viagens garante a sua ida e volta por um dos melhores preços do mercado. Passagens aéreas para o norte e nordeste do Brasil ou qualquer lugar do mundo. A SM Viagens trabalha com todas as companhias aéreas nacionais e internacionais. Atendimento vinte e quatro horas por dia. Rua Silva Bueno, oitocentos e trinta e dois, São Paulo. Telefone, três quatro meia sete nove três meia zero. Acesse, www.asmviagens.com.br. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. Programa, Francis Lopes na TV. Vamos deixar seu... A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. A SM Viagens, todos os destinos para realizar seus sonhos. E as princesas vêm E o Brasil canta E a galera E as princesas vêm E a bondade é muito forte, é muito envolvente Só gente bonita, todo mundo está contente Chame a galera, vamos comemorar Pois o som aqui é forte, é feito pra dançar Pois o preconceito, meu irmão, aqui não rola não Pois o som é muito forte, é o som do paredão Quero se uma cerveja, vamos comemorar Pois o som aqui é forte, é feito pra dançar O Brasil canta É isso aí Brasil, é isso aí Brasil Isso é Banda Domínio, é pau pra dar em doido E aí, aí é o dueto É mais um dueto, é mais um convidado especial Meu amigo Billy, cantando com o J. Rodrigues Quando estava na Banda Domínio Já que o programa hoje é especial De convidados, de pessoas que participaram De DVDs, tá? E eu quero mandar um alô pra galera que tá Tá curtindo a gente aí O Marcondes Alves lá em Santo André Também a Nayane lá no Embu José Luiz em Santo Amaro Esse cara é o que acertou Aquele que estava no programa passado, né? É o Elvis Presley, né? Que estava na minha camisa Tinha sombra numa camisa aqui O cara acertou José Luiz aí, um grande abraço Lá em Santo Amaro Tem também, ligadinho aí na gente O Sérgio da Penha José Ramos lá de Guarulhos E tem também o Valdir do Jardim Fontales Jardim Fontales José Guemes José Guemes da cidade de Tiradentes Deve ser vizinho lá do Caldeiro Né? José Guemes Rapaz, cadê o Estorlando Pinto? Ele vai vir Estorlando Pinto Aí eu falei que ia trazer ele aqui no programa Tem que trazer ele aqui Que o cara assiste o programa sempre, né? E tem também aí Tem também o Nilson Santos No Jardim São Bento Jardim São Bento Novo E Maura Moura Lá em Florianópolis Galera lá de Florianópolis Assistindo a gente, tá bom? Agora eu vou falar com ele Meu compadre Oliveira, tudo bem? Tudo bem Eu ia falar até com a agenda do Xalana aqui, né? Sim, sim Mas já que você voltou hoje aqui Obrigado por você ter vindo sábado passado Mais uma vez, obrigado pelo convite Quero lhe agradecer por você estar aqui hoje Você que começou com a gente firma aí Ajudando a gente nesse novo projeto Francis Lopes E olha, parabéns pelo programa No Piauí tem gente me ligando E a galera lá no Xalana Tá falando bem do programa? Muito, muito E mesmo porque eu não subo no palco Eu pergunto Quem ligou, deu um CD e tal É, e quem vai estar lá hoje? Hoje nós vamos ter a presença do Tom Gil Os garotos que estiveram lá Gravaram o DVD No passado E vão estar de volta Lançando CD e DVD Quero convidar a galera de São Bernardo Sapopem, Balsasco O menino tem uma galera maravilhosa Guarulhos, Empezo É a participação especial de Rei Raí Rei? Não Rei Pinheirinho Rei Pinheirinho E o telefone lá? É 2440 Quem quiser reservar Quem quiser reservar a mesa Pra curtir Uma casa maravilhosa É só ligar no 2440-5900 Vai lá que será bem atendido O Xalana fica lá na Avenida Avenida Esperança Avenida Esperança 256 Ao lado da Praça de Truvadas E você tá ao lado aí dela? Ao lado dessa garota maravilhosa Que é a Diana Voltou Voltou Tô super contente Tudo bem, Diana Tudo bem? Tudo bem Gostou do show semana passada? Gostou Primeiro dia foi legal, né? Foi sim Cinco shows E você, Silvana? Tudo bem? Tudo bem Qual o telefone lá do Disque Gás? 26, 23, 47, 48 Daqui a pouquinho Aguardem Daqui a pouquinho Vai ter o concurso aí Tá vindo as duas que venceram Semana passada A Tati E a Jéssica Elas vão estar aqui arrebentando Aí já A gente vai estar escolhendo uma finalista Edmilson Tudo bem, Edmilson? Tudo bem Você que é muito amigo do Elson Lá da Picanha de Ouro Ele dá desconto lá Quando a gente vai almoçar lá? Só quando eu vou com você Ele dá desconto? Dá É quando você vai comigo, né? Semana passada a gente teve E ele já voltou da Bahia já? Não, tá na Bahia Tá na Bahia ainda? Rapaz, ele me disse que ia voltar Semana passada Não voltou ainda Ah, mas ele não ligou pra mim Nem pra você Senão tem que estar lá Com o final do Bahia, né? Me diz a cor Como é que tá a terraplenagem? Tá tudo bem, graças a Deus Lá vocês não atuam Não é só aqui em São Paulo, não, né? Não, é no estado de São Paulo E fora de São Paulo Bahia, Minas Até o Piauí Até o Piauí E Zé Lopes Vai fazer obra lá Com a terraplenagem ou não? Lá no Piauí? Se Deus quiser É Falar disso Vamos mandar um abraço pra ele Pro vice-prefeito lá O Euclides 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 Santana, né? Ok, Elas, manhã, tudo bem? Joia Gostou do concurso das dançalinhas? Dançaram bem aqui? Estão de parabéns Cada dia melhorando Legal, legal Fica aqui Qualquer coisa eu vou pedir Se empatar Vou pedir pra você desempatar, viu? Vou deixar Meu amigo Malakias Você tá falando hoje Um pouquinho melhor De qualquer maneira Eu quero lhe agradecer Por você ter vindo, tá bom? Daqui a pouquinho Se você não aguentar falar O Luiz lá O seu sócio vai dar o voto Valô Luiz Obrigado pela presença Gente, agora nós vamos continuar a festa Nós vamos continuar o show Nós vamos continuar o programa Tocando aí umas bandas Que tão arrebentando É Continuando com as participações especiais Dessa vez é o Nelson Nascimento Rei da Pisadinha Com a participação do Jair